Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, arrume-se comigo para o ano novo, então acompanha a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá certo? E vem com a gente! Galera, e lembrando que aqui a gente vai passar na praia, tá certo? Aqui tá chovendo bastante, tá certo? Eu vou deixar um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês, mas se não tiver como, a gente não vai pra praia, né? Se estiver chovendo bastante, mas torce o dedo aí que der certo, se esse vídeo sair é porque deu muito certo, e eu vou mostrar os fogos pra vocês aqui diretamente da Praia Azul, tá certo? Então acompanha aí! Galera, já jantamos, né Maria? É, tomamos banho, já tomamos banho também, já jantamos, agora tomamos aqui com essa roupa, porque a gente vai passar todo mundo aqui de branco, né? Então se vestir agora, daqui pra meia-noite, vai ficar tudo sujo, as meninas ainda estão organizando algumas coisas ali, e quando tiver... E a gente vai pra praia ver os fogos, e vocês vão conseguir ver os fogos, porque a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá certo? Vou mostrar um pouquinho lá na frente como já tá. É, a gente vai mostrar lá na frente. E é isso, vem com a gente! A gente vai mostrar agora como lá fora, né? Com nossos vizinhos. É isso, tom, gente. Tem um cara de gente por aqui, né? É, tá todo mundo por aqui, gente, ó. A rua aqui tá com a minha cara aqui, né? E a gente tá... Maria caindo, gente, eu tô sentindo. Eu ia caindo, foi mal. E é isso, gente, a rua tá... Tá perfeitinho. Maria tá caindo? Eu tô bem. Gente! Galera, a gente já tá pronto aqui. Foi uma correria pra todo mundo tomar banho e se vestir, mas a gente já tá aqui e qualquer coisa a gente vai gravar pra vocês, gente. Daqui a pouco tá indo. Galera, a gente tá indo agora pra praia. Maria tá aqui perdida, não sei o que ela tanto olha ali atrás. Gente, eu tô olhando por aí porque eu ouvi o povo dançando. A gente tá bem animadinha. A gente tá indo agora, todo mundo tá aqui, ó. Já indo pra praia que vai começar os fogos e eu vou tentar gravar tudo aqui pra vocês, tá certo? Aguardem aí. Todo mundo aqui, ó. E é isso. Galera, a gente já chegou aqui. E a gente vai agora esperar os fogos. Tá todo mundo... E falta pouco minuto pra começar. Tchau, tchau. 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 Cadê o fogo? Tchau, tchau.